Let's go bad Esse quadro, o joguinho da semana, não vai ser toda semana no canal, ok? Mas quando eu postar vai ser o jogo da semana em si O joguinho de hoje chama Color É um jogo que vocês podem baixar na Apple Store ou na Play Store que chama? Acertou! Enfim, e vocês podem baixar o jogo, ele chama Color O jogo é basicamente uma bolinha que fica trocando de cor e você tem que ir subindo ela na fase E eu confesso que ele pode me deixar um pouco irritado, assim, tipo bem irritado mesmo Mas vamos lá, Color Switch é o nome do aplicativo, tá? Color Switch Beleza? Vamos começar aqui Welcome back, salve rocha, ok Que isso? Vamos começar, ok? Vamos começar o joguinho aqui Só começar Play Ai Calma Gustavo Eu fico um pouco nervoso Eu fui conversar aqui com vocês Pra pro vídeo não ficar tipo, eu só olhando pro celular E olha aqui ó, a culpa é de vocês bicho Vai Bicho, eu sou muito ruim Meu Deus Vai Bati... Calma Gustavo Devagar Agora, agora, agora Cê é louco, mano, eu tô arregaçando Morri Agora, agora eu tô mais concentrado Cês entenderam o joguinho, né? Ai meu Deus, não acredito que eu passei Oito bicho Nove Cê é louco, mano É É muita pressão, é muita pressão É muita pressão, é muita pressão, pressão, pressão Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Eu, 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 eu tô muito nervoso A minha Deus é muito rápido esse Não, eu olhei minha tela, merda Mano, eu tô arregaçando, eu tô arregaçando Eu nunca joguei tão bem nesse jogo Ai meu Deus Calma, agora é hora de relaxar Não tanto, né? Morri Vinte e nove Continue? Eu tô roubando, eu tô roubando Tá falando que, que se eu assistir o vídeo eu posso continuar Só um minuto Ok, ok, vamo lá Vai Meu Deus Meu Deus Esse recorde de trinta e um é que eu tinha jogado Fiz trinta e um, eu quero bater esse recorde Ah, meu Deus Meu Deus, eu bati o recorde Tá lá Meu Deus, eu tô, meu Deus Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu vou bater o recorde mundial disso aqui Morri Mano, eu fiz trinta e sete bichos Trinta e sete, vocês tem noção do que eu ia fazer trinta e sete? Vocês não vão fazer trinta e sete nunca na vida de vocês Aquele, né, que também começa a se achar Então galera, foi isso O vídeo O vídeo aqui é o joguinho Color Switch Eu não tô fazendo propaganda pra eles, tá? É só um quadro aqui novo do canal que chama Joguinho da Semana E esse aqui, eu confesso que me deixa bem irritado Eu fico viciado nele, aí eu começo a morrer muito Aí eu fico Que ódio! Mas enfim, baixem e deixem os comentários aqui de vocês Se vocês conseguirem fazer uma pontuação maior que a minha Ok? Deixem os comentários de vocês se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu faça mais E ah, deixa joguinhos aqui pra eu fazer o vídeo jogando Deixa o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo E por favor, aqui no final, quando acabar o vídeo Sobe e ativa o sininho de notificação Que aí toda vez que eu postar vídeo vocês vão receber a notificação no celular de vocês E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo, até a próxima e tchau!